Amigo Estou aqui Amigo, estou aqui Sem a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça o que ouviu de mim Amigo, eu estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também Isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, eu estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Bons brinquedos são Porém, amigo Amigo, o seu é coisa séria Pois é opção do coração Viu? O tempo vai passar Os anos vão confirmar Os anos vão confirmar As três palavras que eu proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Bons brinquedos são Amigo, estou aqui 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 Ganham vida, né, uma coisa um pouquinho Pixar Mas é um prazer estar aqui Cantando esses temas Que a gente cresceu, escutando Vamos lá, Fausto Agora, viajar um pouquinho Um pouquinho mais no tempo, voltar um pouco mais atrás Com o Rei Leão São tantas coisas pra dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar E o que é que Ele esconde E não quer revelar Pois dentro dEle um Rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está em harmonia Paz, romance está no ar Nesta noite o amor chegou E vem neste lugar Para dois cansados de esperar Para se encontrar São tantas coisas pra dizer Mas como lhe explicar Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar E o que é que Ele esconde Que não quer revelar Pois dentro dEle um Rei existe Mas que não quer mostrar E nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar Chegou pra ficar E tudo está em harmonia Paz, romance está no ar E nesta noite o amor chegou E bem neste lugar E bem neste lugar Para os dois Cansados de esperar Para se encontrar Para se encontrar Com a amiga dele Com a amiga dele Nala Nesse reencontro Depois de anos Eles se apaixonam Ao vivo Na frente do Timão e Pumba Também Que história E para depois Ele conseguir ir atrás Reivindicar o lugar direito Dele Lutar contra o tio dele De fato Incrível Incrível Uma linda história Nesta tema Para quem não sabe É de Elton John Elton John Que compôs Toda a trilha De O Rei Leão Vamos seguir Com um grande clássico Também A Bela e a Fera Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro Não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a Bela e a Fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando Ele vem Nada o detém É uma chama acesa E sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E numa estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a Bela e a Fera Sentimentos são Como uma canção Para a Bela e a Fera É isso aí Bela e a Fera História de uma princesa Que não é princesa Como essa camponesa Se apaixona por um monstro E no meio dessa Castelo maravilhoso Enfeitiçado Onde talheres Tem vida Tem vida E luminárias Cantam canções Maravilhosas Inclusive Um amor floresce Entre duas pessoas Completamente imprevistas A Bela e a Fera E aquele meu sincero abraço Para o Gaston Que fique lá Na cidade dele Continuando Nossa tríade clássicos Eu acho que Quando se fala De princesas E Disney Não tem como Esquecer alguns E eu acho Que essa aqui É uma É uma que não tem Como esquecer Lá no fundo do mar Ariel Uma princesa Que é apaixonada Pela superfície Pelo mundo Acima das ondas E na busca dela Por ele conhecer Esse mundo Acima das ondas Ela conhece Um príncipe O Eric E também Muito jovem Acaba fazendo um pacto Com uma bruxa do mar E nesse pacto Acaba abandonando A própria voz Em parte do seu mundo Da pequena sereia A gente canta um pouquinho Sobre a curiosidade Do que existe Acima das ondas do mar Tenho aqui Uma porção De coisas lindas Nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem Quase tudo O meu tesouro É tão precioso Tudo que eu tenho É maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim Tenho tudo aqui Essas coisas estranhas Curiosas Para mim São bonitas demais Olha essas aqui Preciosas Mas pra mim Ainda é pouco Quero mais Eu quero estar Onde o povo está Eu quero ver Um casal dançando E caminhando Em céus Como é que eles chamam? Ah, os pés As babatanas Não ajudam, não Pernas são feitas Pra andar Dançar E caminhar Pão as Como é que eles chamam? Rua Poder andar Poder correr Ver todo dia O sol nascer Quero viver Eu quero ser Ser desse mundo O que eu daria Pela magia De ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Poder viver Com aquela gente E ir conviver E ficar fora dessas águas Eu desejo Eu almejo Esse prazer Eu quero saber O que sabem lá Fazer perguntas E ouvir Respostas O que é o fogo O que é queimar Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo Cheio de ar Quero viver Quero viver Não quero ser Mais deste Mar É isso aí, gente Agora os pais que me perdoem Não tem uma pessoa na terra Que não escutou a próxima música Do filme Frozen Da Princesa Congelante Da Elsa Uma princesa Uma história Eu acho que Inovadora Na Disney Anos e anos Agora a gente está em 2013 A gente começou Contar a story Em 1991 Se eu não me engano E são anos que A narrativa E tudo mudou E aqui em 2013 A gente vê a história De famílias Histórias de duas irmãs Que se reencontram E com Livre estou A gente canta um pouquinho A neve branca Brilhando no chão Sem pegadas Pra seguir Um reino de isolamento E a rainha Está aqui A tempestade Vem chegando E já não sei Não conseguir conter Bem que eu tentei Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina Deve ser Encobrir Não sentir Nunca saberão Mas agora vão Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa O que vão falar Tempestade Vem O frio não vai mesmo Me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade Veio enfim Pra mim Livre estou Livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou Livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flui fratais de gelo em profusão E um pensamento se transforma em cristais Não vão me arrepender Não vão me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou Livre estou Com o sol vou me levantar Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar Tempestade vem 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 O que você fala aqui no canal?